Bom dia a todos, hoje é sexta-feira, 29 de maio, dia do estatístico. Sim, esse profissional que planeja, processa e analisa informações para o desenvolvimento de determinadas empresas. Mas também o dia do geógrafo, sim, o profissional que analisa as transformações dos espaços urbanos e naturais. Vamos ressaltar aqui também, tá certo? O dia mundial da energia e também da saúde digestiva. Para nossa videoaula de hoje, tá bom? Da nossa disciplina de artes, vamos dar uma olhadinha na agenda de hoje, tudo bem? Na nossa última agenda da semana, semana, tá bom? Dia 29 de maio, teremos a nossa disciplina de artes com o conteúdo harmonia monocromática, que vamos dar agora sequência com a nossa videoaula, com a atividade do livro. E também disciplina de gramática com o conteúdo palavras com NH e LH, com atividade no livro. No nosso último informativo da semana, jogo das argolas, né? Quais são os materiais? Garrafinhas PET, quantas desejar? Tintas de várias cores, argolas de plástico, canetinha ou pincel piloto, EVA, tesoura e cola. Como fazer? Pegue as garrafinhas PET e as pinte com a tinta, uma de cada cor, né? Claro. Com os EVAs, decorem ao seu gosto e com a canetinha ou pincel piloto, desenhem quem sabe as sobrancelhas, boca e nariz, como se apresenta aí na imagem, né? Na lateral. Coloquem a tampinha, está pronto o jogo. É só criar as regras e brincar a valer. Como brincar? Tire para ou ímpar para iniciar a brincadeira. Cada jogador arremessará dez argolas, uma de cada vez, tentando sempre capturar os bonequinhos que valerá dez pontos cada ao ser capturado, tá bom? Então eu espero que vocês, né, confeccionem, né, esse jogo em casa até para uma forma de diversão e de distração nesse momento de pandemia, tá bom? Nossa disciplina hoje é de artes, né, e teremos como conteúdo harmonia monocromática. Inicialmente é preciso sabermos o que é monocromia, tá bom? Então monocromia, né, é uma separação da determinada palavra, como por exemplo, mono, que é uma, e cromia, co. Quer dizer, monocromia é uma co. Seja ela primária, né, ou vermelho, ou amarelo, ou azul, seja ela secundária, verde, laranja ou violeta, ou seja ela terciária, né? Relembrando, as primárias foram as primeiras cores a surgir. As secundárias foi através da mistura das determinadas cores primárias. E as terciárias já foi, já surgiu a partir da mistura das determinadas cores, tanto as primárias quanto as secundárias. Tudo bem? Vamos ver um exemplo sobre o que é monocromia. Temos aqui a cor azul, tá certo? Se colocarmos, adicionarmos neste azul, Tá bom? A cor branca, nós vamos buscar clarear cada vez mais esta determinada cor. Vamos ver o exemplo. Eu já tenho este azul e vou adicionar um pouco da tinta branca. Então eu vou conseguir esta determinada cor. Tá bom? Mas vamos dizer que eu adiciono um pouco mais de tinta branca. Então eu vou buscar clarear mais ainda esta cor. Ok? Realizando de forma contrária, vamos adicionar o preto. Tá bom? Adicionando o preto no azul inicial que eu já tenho, eu vou conseguir esta determinada cor. Adicionando um pouco mais de preto nesta determinada cor, vou adicionar uma cor mais escura ainda. Quer dizer, monocromia é uma única cor com seus variáveis tons. Monocromia é uma determinada cor com seus variáveis tons. Neste caso, nós temos a cor azul centralizada e os seus tons formados a partir do uso da tinta branca e da tinta preta. Isso você pode estar fazendo com qualquer outra cor. O resultado vai ter a mesma sequência. Ao usar a cor branca, clarear. Ao usar a cor preta, escurecer. Quer dizer, encontrar outros tons da determinada cor. Tudo bem? Aqui, para quem não conhece, é o circo cromático. Professor, o que é o circo cromático? Foi este circo, né? Onde deu-se início e surgimento das diversas outras cores. Foi o Mindos. Aqui, a gente pode perceber que nós vamos encontrar as três cores primárias. Tá bom? Assim, vai surgindo as secundárias e as terciárias. Qual é a função do circo cromático? Tá bom? Ele tem o propósito de nos ajudar, tá bom? Não apenas na pintura, mas na moda, no se maquiar, no se arrumar, tá bom? E quando ele tem a função de ressaltar, quando eu quero ressaltar algo, eu vou utilizar cores opostas. Não entendi, professor. Eu quero ressaltar algo em mim. Então, eu vou utilizar cores opostas. Sim. Vamos dar um exemplo. Para as meninas. Para as meninas que utilizam um batom vermelho. Elas podem ressaltar o vermelho, utilizando uma joia verde. Ok? Mas vamos dizer que eu tenha colocado uma peça, a peça de cima, azul. Então, eu posso estar ressaltando com uma joia ou um batom laranja. Quer dizer, as cores opostas, né? As cores opostas, elas são utilizadas para ressaltar algo que você deseja. Ok? Mas também elas têm as funções de complementar. Professor, o que é o uso do complementar? É você já ter uma determinada cor e você querer complementar ela para concluir o seu determinado desejo. No caso, você vai usar as cores análogas. Professor, o que é as cores análogas? São as cores vizinhas da cor que você já tem. Por exemplo, eu já tenho algo roxo. Eu já tenho algo violeta, no caso, né? Então, eu posso utilizar para completar o roxo e o azul. Quer dizer, cores análogas são as cores vizinhas da determinada cor que você já possui. Até porque você só quer complementar. Tudo bem? Você só quer complementar. Então, nesse caso, você vai complementar com as cores análogas, que são as cores vizinhas, os tons vizinhos. Tudo bem? Vamos ver aí alguns exemplos de obras de artes utilizando as cores monocromáticas. Vale ressaltar que a monocromia é uma cor com as suas variáveis tons. E aqui nós temos o azul nos seus diversos tons. Olha só que coisa mais linda, né? Nos seus variáveis tons. Olha aí. Com o nosso conteúdo relacionado à harmonia monocromática, não só por perceber que é o trabalho de arte realizado com uma única cor e seus variáveis tons, mas também percebermos e identificarmos como surgiu, de que forma foi realizada para dar origem a esses diversos tons de uma determinada cor. E vejam só, utilizando-se a cor branca para dar, para clarear os tons e o preto para escurecer. Vejam só que riqueza de detalhe. Agora, no nosso livro de arte, na página 19, a partir de uma rosa cromática, que é o uso de vários tons da mesma cor, nesse caso, no livro de vocês, a cor verde, né? Desenhe uma figura e tente pintá-la com uma única cor e seus tons, né? Assim como vocês viram na nossa explicação, né? Aqueles quadros de arte tão belos, tão bem feitos, tão bem produzidos, com diversos tons de uma determinada cor. Vocês vão ter agora a oportunidade de também expressar esse sentimento de prazer, né? Porque a arte, ela nos traz isso, realizando essa única questão do livro de arte, tudo bem? Ao concluir, nós vamos para o nosso livro de gramática, na página 25, tá bom? Com o nosso conteúdo, palavras com NH e LH, tá bom? E você pode, até em casa, estar junto com o papai e a mamãe realizando um ditado, tá bom? Nossa aula online, nós vamos estar produzindo, sim, um ditado, tá bom? Na primeira questão, sobrinha as palavras do poema que tenham NH e LH e copia-as abaixo. Na questão 2, forme 5 palavras com NH e LH, combinando as símbolas presentes aí na questão. Já na terceira questão, ela pede para completar as palavras com NH e LH e depois, pinte-as de vermelho as palavras escritas com NH e de amarelo as palavras escritas com LH. Já na página 26, questão 4, escreva o nome das figuras na cruzadinha abaixo. Então, nós temos aí nove gravuras, onde vocês vão estar escrevendo o nome da determinada imagem. Na quinta questão, acrescente o H às palavras conforme o modelo. Aí nós temos bola. Se acrescentarmos o H após o L, vai ficar bolha. Da mesma forma, você vai fazer com a palavra galo, mala, fala, fila, vela e cavaleiro. Na sexta e última questão, reescreva as frases abaixo, substituindo as figuras por palavras. Um exemplo, no item A tem, havia uma, possui o desenho lá no jardim. Então, você vai trocar o desenho pela palavra determinada, a imagem. Havia uma minhoca lá no jardim. Ok? Então, vocês vão fazer o item A, P, C e D da questão 6. Que tenha sido, né, bem explicado. Que vocês, principalmente, tenham compreendido a realização do exercício. E que a nossa explicação sobre o círculo cromático também sirva para outros determinados momentos, né, na vida de vocês. Que vocês vão lembrar cores que podem complementar, mas também dar um brilho a mais no look. Na pintura da casa, né, na escolha de determinada peça para vestir, tá bom? Então, que vocês tenham um maravilhoso fim de semana. Cuidado, nada ainda de estação de casa. Mesmo agora, né, com o decreto que liberou alguns serviços essenciais, né, já a partir de segunda-feira. Mas vamos nos manter em casa. Quanto mais buscarmos o melhor para a nossa sociedade, o melhor também para mim. Para a minha família. Para as pessoas que são do meu convívio social. Tudo bem? Então, tchau! Tchau! Tchau!